Amanhã me socorreu com flores e aves Suaves, soltas em asas Uuuuh, babuletas em bando Diz que pedra não fala, me dirá se falas Euana me ama, me queima na sua cama O veludo da fala, esse beijo que é doce Me prende, me iguala, me rende com sua bala Diz que pedra não fala, me dirá se falas Euana me ama, me queima na sua cama O veludo da fala, esse beijo que é doce Me prende, me iguala, me rende com sua bala Se desfastes, eu te juro, um brana, deusa azul Se me comover, eu já sei que é doce Claridade de um novo dia, não havia sem você Você passou, eu me esqueci o que ia dizer O que há pra falar, onde leva essa ladeira O que tristes terras vencerá O que há pra falar, onde leva essa ladeira O que tristes terras vencerá O que há pra falar, onde leva essa ladeira Que tristes terras vencerá O que há pra falar, onde leva essa ladeira O que há pra falar, onde leva essa ladeira Diz que pedra não fala, onde leva essa ladeira Diz que pedra não fala, me dirá se falas Euana me ama, me queima na sua cama O veludo da fala, esse beijo que é doce Me prende, me iguala, me rende com sua bala Diz que pedra não fala, me dirá se falas Euana me ama, me queima na sua cama O veludo da fala, esse beijo que é doce Me prende, me iguala, me rende com sua bala Se desfazes, eu te juro, nada, Deus azul Se me comover, eu já sei que é doce Claridade de um novo dia, não havia sem você Você passou, eu me esqueci o que ia dizer O que há pra falar, onde leva essa ladeira Que tristes terras vencerá Um intérprete tocando blues O que há pra falar, onde leva essa ladeira Que tristes terras vencerá Um intérprete inventando blues O que há pra falar, onde leva essa ladeira Que tristes terras vencerá Um intérprete inventando blues Obrigado.